Um civil e três polícias morreram na sequência de ataques armados no centro de Almaty, a capital económica do Cazaquistão. Oito pessoas ficaram feridas. Segundo o ministro do Interior, várias trocas de tiros terminaram com as referidas mortes. A mesma fonte adianta que foram detidos dois homens no contexto de uma vasta operação antiterrorista. Um dos detidos, um jovem com antecedentes criminais, será o responsável por um homicídio que ocorreu há poucos dias, de acordo com o mesmo ministro. O homem terá alegadamente roubado uma viatura, matando o seu condutor e depois disparado contra um polícia. Estes ataques, num país que era relativamente calmo, acontecem um mês depois de um outro contra uma base militar e lojas de venda de armas, que terminou com sete mortos. No Cazaquistão, a população é maioritariamente sunita. Nos últimos meses, tem-se assistido ao crescimento no país do islamismo radical. O país que estava já em alerta terrorista prolongou este estado por mais um mês.